Grande ídolo surpreende e faz revelação no Atlético. É no vídeo de hoje que você saberá tudo, antes, inscreva-se no canal e acione todas as notificações. É incontestável para toda a massa que Hulk é o grande ídolo do elenco atual atleticano. Todas as suas ações dentro e fora de campo, além da contribuição em conquistas lhe credenciaram a ter um espaço reservado na história da equipe mineira. Agora, ele tratou de fazer uma revelação envolvendo o clube e também um rival no Brasil. De acordo com ele, em sua infância sempre foi torcedor da equipe do Palmeiras, mas que se identificou com o Atlético e atualmente é atleticano doente. Torce e veste a camisa, declarou ele. Na minha opinião, o Hulk é um grande personagem na história do Galão da Massa pelos seus feitos nos últimos anos defendendo o manto. E aí torcida do Atlético, qual sua opinião? O que você acha? Fale para nós o que você pensa, comente junto dos demais, ou seja, compartilhe o que você acha. Isso é aqui e é Atlético. Mais um vídeo com informações sobre nosso clube que acompanhamos, assim que tiver novidades irei trazer o mais rápido possível com um novo vídeo para todos. Isso é aqui e é Atlético.